De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, esse é o nosso programa Espaço Feminino no tema família Nós vamos conversar sobre um assunto muito, muito bom Vamos falar sobre reconciliação Vai ser muito interessante Eu sou Marcia Costa, no programa de hoje Você pode fazer a sua pergunta, o seu comentário Sobre o assunto reconciliação E participar com a gente nesse horário de 3h30 Hora de Brasília, ao vivo Às 6h da manhã É a nossa reapresentação E você pode estar acompanhando pelo nosso site www.boasnovas.tv Tanto nesse horário ao vivo Quanto na reapresentação Tá lá, clique ao vivo E acompanhe o Espaço Feminino E toda a programação da Boas Novas No programa de hoje A gente vai convidar você A que esteja vivando E participando Porque hoje tá com a gente Marcelo Oi, que benção Coisa boa ter você aqui de novo Que prazer Tá com maior saudade de estar aqui Pois é, mas valeu a pena Esse período de descanso Valeu, valeu A gente precisa, né Quem trabalha muito Tem que descansar um pouquinho Pra recarregar de bateria Pra viver a família um pouquinho A filha vai crescendo Então eu filhei com 9 anos, a Júlia E foi muito bom Até pra aprender um pouco mais com Deus também Não é? Dá um tempo É Acho que tem que ter aquela pausa E voltar com todo o gás Isso E Marcelo, você trouxe presente Pro pessoal de casa, né? Trouxe Então vamos sortear um CD Que tá aí no vídeo Olha aí, ó Marcelo Nascimento Ao vivo Prosperarei É o título do CD, não é isso? É o novo Novíssimo Pela Sony Music, né? Um CD ao vivo Comemorando 20 anos de ministério de carreira E tá muito legal esse CD O pessoal vai gostar muito Então, você que ligar agora Pode hoje concorrer aí A esse CD do Marcelo Nascimento ao vivo Prosperarei 21 12 6222 É o telefone pra sua ligação E pra participar do sorteio Obrigada, Marcelo Eu que agradeço E com a gente hoje Só tem Marcela 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 Sandim Psicóloga, querida Obrigada por estar aqui Obrigada a você, Márcia Mais uma vez pelo convite E eu vou passar, então Para a única que não é Marcela Rosângela Mota Eu tenho Maria Ah, é? Quase, Marcela Então, pronto Querida, obrigada Por estar aqui com a gente Eu que agradeço, Márcia Sempre que é muito bom Estar nessa família Aqui do espaço feminino Rosângela Tava dizendo, né? Legal a gente Estar sentado aqui E estar em casa Em casa Isso é muito bom Não é? Com todo mundo tranquilo Sem ficar preocupado Ai, como é que é? Não, e é bom a pessoa Saber que o problema Dela de casa é nosso Isso Não é verdade? A gente sente as mesmas coisas A gente tem as mesmas dificuldades A gente também Precisa interagir Para poder achar respostas Para tantas coisas E é isso que as pessoas falam em casa Que o espaço feminino Elas se sentem aqui dentro com a gente E a gente se sente Lá fora Dentro da casa da galera É muito legal isso É muito legal Assim, tem horas que eu vejo Que as pessoas passam Um retorno para mim E dizem assim Mas na hora que o fulano falou Era aquilo que eu queria Era aquilo que eu queria saber É verdade Muito legal É que responsabilidade, né? É Você está falando com as pessoas É verdade E quantas pessoas estão esperando Esse momento Para te ver Para ver as pessoas Para ouvir alguma coisa Agora, gente Reconciliação, né? Eu acredito que essa pauta Ela é tão apropriada Ela é tão bem-vinda Para essa hora Onde está tudo tão difícil, né? O momento está complicado Existem muitas questões sociais Econômicas, políticas Que estão, assim Num movimento de dificuldade, não é? E hoje, essa hora Falando de reconciliação Para todo mundo É maravilhoso Eu acredito que é acolhedor, né? É esperançoso também, né? Eu chego a brincar Que a gente precisa se reconciliar Consigo mesmo também Que a gente vai se descartando Às vezes Deixando para lá muita coisa Não se resolvendo em muitas coisas E a reconciliação É bom E falando em Marcelo Outro Marcelo E falando em Marcelo Tem outro Marcelo aqui É o chefe Marcelo Fabrício que está hoje Com a gente No nosso espaço E o chefe Marcelo Vai fazer um escalope de mignon Grelhado com flor de sal E rosti de legumes Com queijo Minas padrão Ufa! É isso? Exatamente isso Que bom estar aqui Muito obrigado pelo convite Nesse grupo de Marcelos E Márcia E Marcelos E enfim Então Na nossa mesa Em plástico Nós temos aqui Já preparadinho Para você De casa O mignon Não é isso chefe? Exatamente Aqui já está cortado Portonado Escalapinho de mignon Aham Temos aqui O queijo Minas padrão Aqui A abobrinha Juntamente Com a cenoura Já ralada Que a gente tem também Que a gente vai usar Na nossa receita As ervas frescas Que são coentro Salsa A manteiga E o queijo parmesão E aqui A flor de sal Tudo isso Aqui no nosso espaço feminino Essa receita maravilhosa Com o chefe Marcelo Fabrício Já já a gente Volta aqui com você E olha Hoje No nosso espaço A gente continua Aquela caminhada Que iniciamos Na segunda-feira Na nossa reflexão Na reflexão Da segunda-feira No tema Crescendo Em fé Nós vimos Nós ouvimos Nós pensamos Refletimos na palavra Em tempos difíceis Deus tem planos Para as nossas vidas Isso é muito bom Isso é muito bom saber Que nada pega Deus de surpresa É Nada pega O Senhor Jesus Despreparado Em tempos difíceis Uma dificuldade que vem Uma dificuldade que vem Na sua vida Pode pegar Você de surpresa Pode pegar A mim Surpresa Algo que é difícil Que aconteceu Pode ser Realmente Uma grande surpresa Para algumas pessoas Mas Deus Deus é Deus Mas Deus é Deus E nada Pega Deus Despreparado Sem saber O que fazer Em tempos difíceis Ele sabe Exatamente Como te ajudar Como te Respaldar Como te Abençoar Como acolher Você Em tempos difíceis Confie Que Deus Ele sabe O que precisa Ser feito É por isso que Quem está em Cristo Vive a dificuldade Com grande diferença Porque Quem está em Cristo Entende Porque entende Que está no lugar certo Da batalha Porque crê Que Deus É fiel Não fiel A mim Fiel a ele próprio A sua palavra É a fidelidade dele Passa por ele E nos alcança E mesmo que nós Diz a palavra Mesmo que a gente Erre o alvo Mesmo que sejamos Infiéis Ele permanece Fiel No momento da dificuldade Não pensa que Deus Está ausente Ele é Emmanuel Ele é Deus Conosco No tempo da dificuldade Não pensa Que ele Se ausentou Porque você falhou Porque você foi infiel Não É exatamente Nessa hora Que você mais Que você mais precisa Porque é a hora Em que Você precisa Retomar o alvo Da sua vida Em que você precisa De Deus Trazendo Para você As ferramentas Necessárias Para que você Se recupere Então Saiba Ele é Emmanuel Conta com ele Mas Marcia Eu errei E eu errei Por isso Eu estou vivendo Essa dificuldade Na minha vida Mas E você vai Continuar Essa caminhada É como Conta Sempre Que em tempos Difíceis Ele é fiel E o amor Dele Te restaura Te reconcilia Te abençoa Tudo por quê? Porque ele nos ama E ponto final Ah, então isso aí É uma palavra Que realmente É uma palavra Que vai endossar A minha Ou a irresponsabilidade Do homem Ah, essa palavra Então é aquela palavra Que eu faço O que eu quero E pronto E aí Deus Fica lá Respaldando A minha A minha Falta A minha incompetência A minha fragilidade A minha debilidade E aí É um check-in branco Como quem diz E que eu faço O que eu quero E pronto Não Deus Ele trabalha Da seguinte maneira Ele trabalha Sempre Acreditando Que você Vale a pena Por isso que ele Enviou o seu filho Você não é Um projeto Descartado Você é Alguém que ele Pagou o preço Com a própria vida dele Por você Então Todo e qualquer Investimento de amor De Deus Na sua vida Não é Algo que Indoce A nossa Irresponsabilidade Pelo contrário Todo e qualquer Investimento de amor De Deus Na sua vida Coisa que você E eu Não merecemos Isso acontece Isso acontece Porque ele Nos ama E porque ele Quer que você Tenha o amor dele Para vencer Todo e qualquer Hábito destrutivo Na sua vida Toda e qualquer Questão de dificuldade Seja recuperada Seja recuperada Seja curada Seja liberta Na sua vida Porque ele Investe amor Para isso Na sua vida Então Em tempos difíceis Ele quer que você Cresça Prospere É por isso que o texto Está aí no vídeo Da nossa oração Em tempos difíceis Nós sabemos Que podemos contar Que esse Esse momento Essa hora É uma hora Em que nós Não seremos reduzidas Não seremos massacradas Não seremos aniquiladas Mas é tempo De provisão De prosperidade Que não é só A prosperidade do bolso Não É a prosperidade Do coração Por isso que ele Jesus Sendo rico Se fez pobre Por amor de nós Para que por meio Da sua pobreza Nós nos tornássemos ricos Pai No nome de Jesus Nós te agradecemos Pela tua palavra Essa semana Nós temos Acreditado Que os dias difíceis Eles Serão Dias De experiência Contigo Nós temos Acreditado E confiado Em ti Que esse momento De dificuldade É momentâneo Não é pra sempre Na nossa vida E ele vai passar E esse momento Nos tornará Senhor Ricos 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 em tudo Aquilo que precisamos Ricos No teu amor No teu perdão Ricos No entendimento No esclarecimento Senhor Senhor Nós Nesse período Em que Tá complicado Tá difícil Nós Transbordaremos Senhor De conhecimento De ti Transbordaremos De Fé Será Uma época Em um momento De exercitarmos A nossa fé Entendendo Que ela não é burra Ela vê o problema Sabe que existe Mas também Crê que tu é Muito maior Do que o problema Então nós te agradecemos Porque Tudo que poderia Surgir Nessa hora difícil Para Acabar com a vida Da gente Destruir a vida Da gente Desunir a nossa família Não acontecerá Dessa forma Porque tu é aquele Que nos abençoa E tem planos Para essas horas Na nossa vida Então esse momento Difícil Vai nos fortalecer Vai nos capacitar Será um momento De exercício De fé Será um momento Em que Poderemos provar E ver Que tu é muito bom E o teu amor Fiel Dura para sempre Nós te agradecemos Jesus Por tudo Que o Senhor Já fez Tá fazendo E vai continuar Fazendo na nossa vida Pra frente Graças Te damos Amém Daqui a pouquinho Depois do intervalo A gente volta Eu quero mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau